E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Charson, canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhe trago pra vocês aqui a minha crítica da animação que chegou na Netflix, chamado Cyberpunk Mercenários, não é mesmo? Cyberpunk Mercenários baseado aí no mundo de Cyberpunk 2077, o jogo que chegou aí pra muita gente, e é um jogo aclamado e odiado por muitos, mas a gente vai falar da animação que é baseada nesse mundo, beleza? Então, bora parar de enrolação e vamos pra crítica! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante e infinito e além, então baixa um pouquinho, se inscreva e deixa o seu like. São maneiras de você ajudar esse canal aqui a continuar existindo, com um simples se inscrever e deixar o like, que a gente acaba crescendo, se motivando pra poder fazer esses vídeos e o YouTube também vai entregar esse vídeo pra mais pessoas, beleza? Se você puder e quiser ajudar ainda mais o canal, você pode se tornar um Padrim, link na descrição do site Padrim, ou um membro aqui na plataforma e essas pessoas têm agradecimento em final de vídeos, como você vê aí de vez em quando aqui no canal. E também, cara, tô tentando criar outras recompensas aí, dá uma olhadinha e vê se vale pra você e também é pra poder ajudar o canal mesmo, beleza? Vamos lá falar desse projeto que, pra quem não sabe, é baseado, como eu expliquei ali na minha introdução, no jogo Cyberpunk 2077, lá de 2020. Se eu não me engano, um jogo que era muito aguardado, porque tinha o Keanu Reeves, não sei se você lembra dele fazendo propaganda pra esse jogo e esse tipo de coisa, era um jogo meio... muito louco, futurista, meio GTA e tal, e ele teve diversos problemas. Foi adiado algumas vezes e aí quando ele foi entregue, ele precisava ter sido adiado mais pra poder ter sido entregue de uma maneira bacana, inteira, sabe? E eles ficaram lançando pack, pack de atualização, de correção de bugs, esse tipo de coisa. Talvez dois anos hoje o jogo seja um jogo jogável pra caramba pra todas as plataformas, sem tantos bugs, um belo jogo. Eu nunca joguei Cyberpunk 2077, mas eu queria muito ser jogado. Mas quando começou a ter essas informações de bugs e esse tipo de coisa, isso me afastou bastante de comprar, gastar caro num jogo e tal. Tudo bem que hoje você consegue comprar ele bem barato. Por aí de tanto que desvalorizou, porque a marca ficou um pouco arranhada. Mas apesar da marca arranhada Cyberpunk, o projeto em volta dela era muito interessante, sabe? Tinha um potencial e tem um potencial muito grande. Eles queriam fazer filme, série e animação. E a animação saiu. A animação Mercenários chegou na Netflix contendo aí 10 episódios, tá? Uma animação muito surtada, extremamente colorida, que me fez querer jogar o jogo, véi. Olha só o poder de outra mídia, o poder de uma animação bem feita, o que ela pode fazer, tá ligado? E parece que não é só eu aí, parece que já saiu algumas notícias de pessoas estarem mais animadas, procurando Cyberpunk aí nas lojas pra poder jogar o jogo depois da animação. E não é à toa, a animação é muito bem feita, a gente já vai falar dela, cara. Mas vocês sabiam que a CD Projekt Red, que é a produtora do Games, né? Que fez lá The Witcher e essas coisas e tal, também tá envolvida aqui na animação. Então isso é bem maneiro. E tem a Trigger também, um estúdio de animação bem famoso, que tá aqui desenvolvendo esse projeto. E isso é bem legal, tá? Tem a citação no IMDB, quando você vai procurar, pelo Mike Pondsmith, não sei se é assim que se pronuncia direitinho, mas que é lá o criador, né, do jogo e esse tipo de coisa. Ele tá envolvido aqui, não sei se só como criador do mundo, mas ele tá envolvido aqui. E o Rafael Jaque, ele também é o desenvolvedor da série aqui de animação, o criador da série em animação, beleza? Pra quem não sabe, também, Cyberpunk não é um jogo, simplesmente. Eles não tiraram a ideia do Cyberpunk, do Cyberpunk do nada. Foi do desenvolvimento da literatura e de filmes e obras que contam a história de um mundo de ficção científica onde o Cyberpunk é predominante, né? E aí é uma distopia, geralmente, é um mundo pós-apocalíptico, é um mundo que as coisas deram errado ou estão dando errado, porque no Cyberpunk a gente tem filmes e obras que vocês vão conhecer muito, como Blade Runner, Matrix, Ghost in the Shell, Akira, são alguns dos meus filmes favoritos, inclusive. E aí você pode pegar o que essas obras têm de comum. Elas têm um grande desenvolvimento tecnológico, basicamente, e uma sociedade podre. Então a gente tem muita riqueza tecnológica, porque quando a tecnologia vem, a gente achou que as coisas iam ser mais fáceis, que o ser humano ia evoluir. E nessas sociedades ele evolui, ele se interage, ele se torna muitas vezes máquina, mais máquina do que o homem, muitas vezes. E é a discussão de diversos desses filmes, né? O cerne da discussão de diversos desses filmes, o que é real, o que é máquina, o que é ser um ser humano, esse tipo de coisa, saca? Mas também você tem a derrocada da humanidade quando ela decide se tornar super tecnológica e não perceber que ela está sendo dominada por grandes corporações. Ao invés dos grandes governos mandarem no mundo, as grandes corporações mandam no mundo, né? Nesses mundos aí do Cyberpunk. Então a gente tem muita crítica ao capitalismo, ao jeito que a gente vai vivendo, ao consumismo desenfreado e esse tipo de coisa. E aqui a série acerta muito em cheio a trazer esses elementos do Cyberpunk de ficção científica pra série, pra animação como um todo. E funciona muito bem. A gente acompanha um jovem aqui, o David, que é um cara que tá tentando estudar numa escola muito rica, muito cara e não sei o que, que é de Mauricinho, numa cidade que chama Night City, alguma coisa assim, você sabe? E é uma cidade opressora, que é onde só os ricos têm vez e é basicamente sobre isso mesmo que se trata o mundo do Cyberpunk na ficção científica, né? Sobre essa opressão do capitalismo e a mãe dele fazendo de tudo pra poder pagar a escola dele. E aí, véi, dá umas merdas lá, um bagulho começa a acontecer, isso envolve uma galera e vambora, tá ligado? E também é introduzido muito no começo ali, um cyber psicopata, que seria um cara que tem implantes de robô pra todo lado, né? Você vai se misturando, sua pele trocando, sei lá, seu braço pra um braço robótico, tá ligado? Sua perna pra uma perna mecânica. E aí vai. Algumas pessoas começam a ter esse cromo que eles vão falando, né? Que é esse metal colocado, ao invés de pele e esse tipo de coisa, de ser orgânico, esse cromo parece que vai mexendo nas células, na estrutura das pessoas e começa a deixá-las meio loucas, podendo ter um ataque de cyber psicopata, sabe? De cyber psicose. Que é ficar doidão com as máquinas, basicamente. Sabe? Não era pra você ter essas máquinas aí, essas máquinas tão afetando a sua cabeça e isso aqui dá merda. E isso é muito bem utilizado do começo ao fim da temporada, fazendo um crescimento, assim, de um personagem que é esse David, desse menino, de uma maneira muito, muito alucinante, muito bizarra, extremamente coloída, com personagens que são extremamente carismáticos, que você, assim, teme por eles em algum momento, mas, ao mesmo tempo, a série não faz questão nenhuma de mantê-los vivos. Então, dá poucos episódios, as pessoas começam a morrer, assim, então você começa, ah, meu Deus do céu, será que o personagem vai morrer? Esse tipo de coisa. Então, é trágico, é interessante, é dramático e é bizarramente bem feito, com cenas de ação completamente alucinantes, vários tipos de animação diferente em alguns momentos, em algumas movimentações, o que traz pra essa obra aqui um olhar muito, muito empolgante e muito bacana de acompanhar, sabe? É uma animação que eu queria ver mais episódios, cara. Por favor, Netflix, faça uma segunda temporada e, meu, que seja já o ano que vem, porque é muito bom. E é muito maneiro esse mundo, sabe? Uma segunda temporada que a gente acompanha, não sei o quê, mas eu quero saber. Eu quero muito saber, não quero dar spoiler aqui, mas eu quero muito saber como eles continuariam essa história, porque ela termina de um jeito bem dramático, bem maluco, e, assim, muito megalomaníaco. De um nível que começa a ficar até over, mas esse over talvez seja de propósito, sabe? Pra você ver que as coisas podem sair do controle, por mais que um personagem, alguém que a gente gosta, esse tipo de coisa, seja... Se adaptar bem com as coisas, seja bonzinho, esse tipo de coisa, mas o caminho dessas pessoas e desse mundo cruel é perverso, e as corporações não vão perder por nada, sabe? É bem maneiro você parar pra pensar como o capitalismo não perde por nada, e essa é a mensagem do Cyberpunk na série, e como as pessoas são descartáveis aqui, esse tipo de coisa, né? É bem maneiro, faz bem jus a esse tipo de obra, e eu gostei bastante. Por tudo isso, a minha nota vai ficar com 4 estrelas e meia pra Cyberpunk Mercenários, aí. Eu não dou 10, porque alguma coisinha ou outra ali, eu acho que eles realmente são exagerados no final, mas, assim, não me perde, sabe? E um momento ou outro eu fico... Eita! Mas, assim, não me perde, é uma série muito bonita, extremamente bem desenhada, e com um ritmo completamente alucinado, fora a trilha sonora, que é incrível. Eu já baixei a maioria das músicas no meu Spotify, tá ligado? Me diz aí, o que você achou de Cyberpunk Mercenários? Você jogou o jogo já? Vai jogar? Não jogou? Nunca vai jogar? Quero saber a sua opinião. Vamos trocar as ideias aqui nos comentários, e muito obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente até aqui. Se inscreva, deixa o like, se puder, se torna um padrinho ou um membro na plataforma do YouTube. Beijos na bunda, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Tem outros aí, se você não ouviu. E tchau, tchau. E tchau, tchau.